Tô feliz Tô feliz Jesus Cristo me ajudou Ontem no rompego a aurora A minha mulher foi embora Até agora não voltou Eu não suportava mais Me ver a vida com ela Não tinha paz nem sossego Sofria na unha dela Mas Jesus olhou por mim Ontem ela se mandou Acabou minha agonia Tô morrendo de alegria Obrigado meu Senhor Tô feliz Jesus Cristo me ajudou Ontem no rompego a aurora A minha mulher foi embora Até agora não voltou Tô feliz Jesus Cristo me ajudou Ontem no rompego a aurora A minha mulher foi embora Até agora não voltou Todo dia o pau comia Era um brigueiro dos diabos Ela quase me batia Eu vivia revoltado Mas me peguei com Jesus O Senhor me libertou A briguenta bateu asa Se ela voltar Se ela voltar pra casa Agora sou eu quem vou Tô feliz Jesus Cristo me ajudou Ontem no rompego a aurora A minha mulher foi embora Até agora não voltou Até agora não voltou Tô feliz Jesus Cristo me ajudou Ontem no rompego a aurora A minha mulher foi embora Até agora não voltou Graças a Deus